Nesse vídeo, eu vou mostrar o poder da estabilização de imagem da lente Canon 55-250mm, fazendo testes de vídeo. Aqui no canal, já tem uma resenha completa dessa lente. Se você se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, nesse primeiro take, a gente consegue ver como a imagem está tremida, porque a estabilização de imagem dessa lente está desligada. E eu estou usando aí a distância focal máxima de 250mm, ou seja, o máximo de zoom que ela consegue fazer. E a imagem fica péssima, né, pra vídeo, muito tremida, não dá pra gravar bem sem a estabilização de imagem. Aqui a gente já percebe a diferença, né, eu liguei a estabilização da lente, e aí você percebe que o vídeo, né, fica muito mais suave. Nesse local, estava ventando bastante, e eu tô tentando, né, movimentar a câmera aí devagar. E a gente já percebe como a imagem, qualidade da imagem, né, e essa trepidação, né, ela fica muito mais suave com a estabilização. Então, pra você que quer, né, ter uma lente zoom, usa uma câmera cropada pra fazer suas imagens e os seus vídeos, a lente 55-250 da Canon é uma excelente opção pra você.